Avenida Barão de Gorgueia, zona sul de Teresina. O local é de intensa movimentação porque é conhecido como a Avenida do Corredor do Comércio de Peças para Veículos. E falando em veículos, o tráfego de carros e motos aumenta cada vez mais e nesse mesmo espaço também estão os pedestres. E é justamente para eles que as equipes da S-Trans realizam a Blitz Educativa como parte da Semana Nacional do Trânsito. Infelizmente o pedestre está morrendo muito no trânsito ultimamente e nós já estamos nos antecipando as estatísticas. Na realidade o nosso grupo de risco é o motociclista, mas se formos observar o que está sendo noticiado na mídia, o pedestre também está morrendo muito. O trabalho educativo é integrado com as equipes da Companhia Independente de Trânsito, que tem o poder de polícia administrativa para aplicar mutas e também organizar o trânsito. Mais um trabalho educativo na cidade, né? A gente está parando os veículos aqui, abordando eles, conferindo também a documentação do veículo, mas privilegiando, conscientizar o motorista a respeito do trânsito seguro, né? A condução dele é que é responsável, é que gera o trânsito seguro. Motoristas e pedestres que foram abordados pelas equipes da Blitz Administrativa apoiaram a ação do poder público. A base da formação de qualquer indivíduo é a educação. Se ele não respeita o trânsito, é porque ele teve uma má formação. E, às vezes, a atitude punitiva também vai auxiliar nessa educação. Então, é importante a fiscalização direta por parte dos órgãos responsáveis, principalmente do CIPITAN, DETRAN e outros mais.